Cecília descobriu que conhecer a história é ideal para aprender. Ela percebeu que desde 1978, fazemos a diferença e formamos seres humanos prontos para a vida. Isso porque temos a tradição de preparar as pessoas para superar obstáculos e vencer desafios. Entre todos que são parte das nossas páginas repletas de conquistas, estão Tiago e Tassiane, que foram nossos alunos. Essa família e milhares de pessoas aprenderam que o passado e o presente do Colégio Cristo Rei ajudaram a escrever o futuro de muitos alunos. E esse é o nosso maior orgulho. Colégio Cristo Rei. 45 anos. Seu futuro passa por aqui. Colégio Cristo Rei.